Música Meio dia e um, hora de Brasília, boa tarde. Já estamos no ar com o NTSUL desta quinta-feira, 22 de agosto. Confira os destaques da nossa edição de hoje. Imagens de satélite mostram imóveis irregulares em Cachoeira do Sul. O município está indo a campo para verificar as tipologias dos imóveis, medir para tirar as distorções da foto que nós temos de satélite e lançarmos isso no nosso sistema tributário. Você vai conhecer hoje o Banco de Sangue Virtual. Fundado há dois anos para servir como uma central de voluntários, o Banco de Sangue Virtual consegue acionar os doadores por e-mail ou WhatsApp. No quadro Dia de Terapia, o assunto é o adiamento das atividades. Procrastinar é ser incapaz de executar determinadas tarefas por vários motivos, mas principalmente por motivos emocionais. E nós vamos conversar com o deputado estadual Rodrigo Lorenzoni sobre a implantação de escolas militares no Brasil. Enquanto fica bem informado, você pode interagir com a gente através das nossas redes sociais. É só mandar a sua mensagem com fotos e informações ou um recadinho para o WhatsApp no número 519-9769-7129. Não esqueça de informar o seu nome e a sua cidade. Faça contato também pela nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.br.tv Cachoeira. E fique ligado aqui na telinha da Novo Tempo, porque o NTSUL já está no ar. O programa Médicos pelo Brasil vai substituir o Mais Médicos, encerrado pelo governo em fevereiro deste ano. O novo programa deve entrar em funcionamento, mas o Rio Grande do Sul vai sofrer perda significativa no número de vagas para médicos. O COSEMES, Conselho das Secretarias Municipais de Saúde, apresentou durante o Seminário Estadual da Atenção Primária uma proposta para preencher a lacuna deixada pelo Mais Médicos, hoje chamado de Médicos pelo Brasil. Neste novo programa federal, o Estado deve perder mais da metade das vagas. De 1.320, distribuídas em 375 municípios, passa a ter 634 vagas, deixando muitas cidades descobertas. Em Novo Hamburgo, por exemplo, dos 46 profissionais, restaram 36 que não devem ser substituídos. O programa agora mudou, ele tem outros critérios de enquadramento e Novo Hamburgo não se enquadra pelo seu índice de desenvolvimento humano, questão populacional e outros critérios que estão estabelecidos na portaria do programa. O que isso representa para nós? A perda gradativa de médicos. De acordo com o COSEMS, cerca de 97 municípios precisam urgente de médicos. O objetivo é criar um programa em que o governo do Estado possa quitar a dívida com os municípios a partir da contratação de profissionais. Pelo menos 18 cidades gaúchas não se encaixam nos novos critérios do Médicos pelo Brasil. É uma maneira da gente abater a dívida que o Estado tem com os municípios e gerar assistência e atendimento às pessoas. Para a gente conseguir, claro que não vai ter 100% de cobertura dos 497 municípios, mas diminuir um pouco de municípios que vão ficar não contemplados pelo programa do Ministério da Saúde. O governo do Estado não só mantém regularmente os pagamentos de 2019, como está em dia com a negociação feita com o COSEMS e a FAMUR. Então o Estado está valorizando a gestão dos municípios, está mantendo os compromissos dos incentivos e está aqui junto para que, quem sabe, nesse evento, a presença do Ministério, possamos ver outras alternativas. Conforme o COSEMS, a proposta de um programa gaúcho deve ser apresentada para o governador nas próximas semanas, para que seja articulada a viabilidade da ideia para o próximo ano. A empresa Trensurb, que opera serviços de trem, e a Seitec, que atua na produção de chips, como os usados para rastreamento de bovinos no campo, estão entre as 17 empresas que estão na lista de privatizações do ministro da Economia, Paulo Guedes. As duas empresas acumularam prejuízo de mais de R$ 111 milhões em 2018. Para o presidente do Sindimetro RS, Luiz Henrique Chagas, a responsabilidade do rombo da Trensurb é a má administração e também da influência política dentro da empresa. Chagas ainda afirmou que o resultado da privatização vai ser o aumento da tarifa e a queda na qualidade do serviço. Imóveis construídos em Cachoeira do Sul, região central do Rio Grande do Sul, a partir de 2010, sem registro na prefeitura, estão caindo na malha fina do georreferenciamento. As fotos de satélite apontam irregularidades e fiscais estão conferindo de perto cada situação. São imagens de satélite como esta que a Secretaria da Fazenda analisa para desvendar e definir o novo mapa imobiliário de Cachoeira do Sul. O município está investindo R$ 134 mil para que a empresa Gauss de Porto Alegre atualize as referências locais. A secretária da Fazenda, Viviane Dias, explica que os novos mapas são sobrepostos às fotos do levantamento realizado há nove anos para detectar diferenças e novas edificações. Ainda não há um balanço inicial que aponte o número de imóveis ou área construída irregularmente, mas os casos já detectados estão sendo conferidos em loco. O município está indo a campo para verificar as tipologias dos imóveis, medir para tirar as distorções da foto que nós temos de satélite e lançarmos isso no nosso sistema tributário. Posteriormente, os contribuintes serão também notificados para fazer a regularização dos imóveis. Isso quer dizer que todo imóvel construído a partir de 2010 e não cadastrado no município, a partir de agora, já está na mira? Isso, está sendo cadastrado e já vai constar no IPTU para 2020. Existe uma projeção percentual, mais ou menos, do quanto isso pode acrescentar em arrecadação a partir desse trabalho? Não, ainda nós não temos esses dados depurados, porque nós tivemos um tempo, essa falta é muito recente, porque, por causa dos inúmeros dias de chuva e com tempo ruim, nós demoramos muito para conseguir a aquisição dessa foto. Essa foto é de duas semanas atrás, então, a gente já começou, assim que nós recebemos a foto, que está ainda com algumas, um trabalho interno sendo atualizado, corrigido, aquilo que a gente já depurou, que a gente já conseguiu levantar, a gente já está indo a campo. Então, tem um trabalho interno sendo realizado e um externo. Então, provavelmente, nos próximos dias, a gente tem isso em quantitativo para ser repassado. Essa foto aérea do município vai proporcionar que outro tipo mais de informações? A ideia é que essa foto atualizada nós iremos disponibilizar para as demais secretarias. Ela vai ser utilizada como subsídio para o plano diretor. A ideia é, através da foto e do sistema que a gente tem de georreferenciamento, as demais secretarias poderem construir, fazerem os chamados shapes, colocarem em camadas em cima dessa foto, informações das suas respectivas secretarias. Nos próximos dias, os 350 containers adquiridos pela Prefeitura de Caxeira do Sul já deverão estar nas ruas. No pátio da empresa Coneçu, onde estão atualmente, as estruturas recebem padronização visual e também definição de localização. Segundo o titular da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Ronaldo Trojan, a pasta já definiu, através de estudo, a ampliação na cobertura de recolhimento do lixo através dos containers para alguns bairros além do centro da cidade. Os containers da cor verde serão somente para a coleta de lixo orgânico. Agora é meio-dia e 10 horas de Brasília. Daqui a pouquinho aqui no NTSU tem a sua participação, a sua foto, o seu vídeo, a sua notícia, a sua opinião na telinha da TV Novo Tempo. Está almoçando aí com a sua família? Chegou agora em casa do seu trabalho? Ligou a TV? Seja muito bem-vindo. Este é o NTSU com as principais informações do dia e queremos contar sempre com a sua participação. Tem algo importante acontecendo no seu bairro, na sua cidade? Você gostaria de reportar? Mande para a gente. Aqui nós construímos um jornalismo colaborativo e, claro, a sua participação, a sua informação é sempre muito importante. Portanto, para você participar é só mandar o seu recadinho através das nossas redes sociais. Tem o Facebook, onde a gente tem a transmissão ao vivo do telejornal, facebook.com.br tvcachoeira ou então através do WhatsApp, que também é uma ferramenta super fácil por onde você pode mandar uma foto, mandar um vídeo, uma foto de quem está almoçando com você. O código diário é o 51, número 997-697129. Daqui a pouquinho, fique ligado, a gente já traz aqui as primeiras participações desta quinta-feira. Um programa no Rio de Janeiro está colocando juízes para exercer outras profissões. Essa é uma forma de mostrar para esses profissionais a realidade de outros empregos, muitas vezes desvalorizados. Você conhece o gari que limpa a sua rua? O nome da moça do café. Porque alguns profissionais, no desempenho de suas funções, parecem serem visíveis aos olhos de muitos. Se colocar na posição do outro, ter por pelo menos um dia uma experiência de vida que dificilmente teria. É exatamente isso que a Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho está oferecendo aos juízes. O programa entra em seu terceiro ano. Até agora, 50 magistrados aceitaram a proposta de mudar de papel. A vivência foi transformada em documentário. Na minha concepção, é uma das experiências mais inovadoras no trato do mundo corporativo. Se a pessoa participar com um desprendimento de coração, de coração aberto por essa experiência, ele certamente vai ser impactado. Roberto Fragali tem 26 anos de magistratura. Experimentou ser auxiliar de limpeza, cobrador de ônibus, ajudante de caminhão e gari. A ideia é retirar você de uma zona de conforto, de um espaço de domínio total, para um espaço em que esse controle se faz ausente. A juíza Amanda Diniz diz que jamais vai esquecer os dias em que foi cobradora de ônibus e copeira dentro do Tribunal de Justiça do Rio. Eu acredito que o juiz tem o dever de aprofundar o conhecimento que ele tem sobre a situação vivida pelas partes do processo, empregado e empregador. E esse projeto possibilita exatamente isso, uma formação prática e não só teórica do magistrado. Eu acho que quando isso acontece, a gente consegue aplicar a lei com mais justiça. E o mundo ideal, que tanto todos nós buscamos, almejamos, normalmente é bem distante da realidade dos fatos e do dia a dia. Projeto bem importante. O ex-coordenador da agência FGTACINE, de Cachoeira do Sul, Júlio Lopes, vai ser o novo titular da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde. Ele deve assumir, a partir de setembro, em substituição a Cristina Murat. O ex-assessor jurídico da Câmara de Vereadores, advogado Bruno Miller, vai ser coordenador adjunto. Os cargos são indicações políticas do PP e PSDB. Procurado por nossa produção, Júlio Lopes mencionou apenas que ele e Bruno estão providenciando documentos pessoais para a efetivação das contratações junto ao Estado. Ele também disse que vai se manifestar sobre a nova função somente depois que já estiver empoçado. Você já teve vontade de ajudar o próximo, doando sangue, só que não sabia o que fazer? Que tal se tornar um doador agora mesmo, sem precisar sair de casa, através da internet? Essa é a proposta do Banco de Sangue Virtual, que pretende alcançar 6 mil cadastrados, ou 6 mil cadastros, até o mês que vem. Eu tive uma sobrinha que necessitou de algumas doações de sangue e também, há pouco tempo, tive o sobrinho de uma parceira comercial da agência. Ele foi diagnosticado com linfoma e tudo mais e foi necessário que tivesse cadastros em Caxias do Sul. Então a gente fez a divulgação nas redes sociais, fez também o envio para todos os cadastros que tinha na cidade e a gente conseguiu suprir a necessidade dele. Fundado há dois anos para servir como uma central de voluntários, o Banco de Sangue Virtual consegue acionar os doadores por e-mail ou WhatsApp, conforme a demanda de hospitais e hemocentros. Já são 5.253 doadores. A gente busca chegar nos 6 mil agora, nos próximos meses, e até o final do ano chegar nos 10 mil cadastros. O site foi feito de graça por uma agência de marketing digital. E nós fizemos uma reportagem para contar isso em dezembro de 2017. Quem está cadastrado é realmente doador, sabe? E cada leva de e-mail que é enviado, chamando as pessoas para doar, que venha doar 10, 20 pessoas. Poxa, imagina que cada pessoa que doou, multiplicando por 4 ali, consegue ajudar, sei lá, 30, 40 pessoas a cada disparo de e-mail, sabe? Então isso é muito bacana, muito positivo. A ideia foi do publicitário Ricardo Nunes, que é doador há mais de 20 anos. Essa é a grande corrente do bem. Pessoas que estão pensando cada vez mais em pessoas, pessoas que estão saindo do individual e indo para o coletivo, ajudando a formar essa grande corrente do bem. Arthur integra esta corrente. Eu já doava há dois anos, certo? E foi por necessidade de uma parente de um amigo. E quando apareceu essa oportunidade de cadastrar no virtual, eu achei boa a ideia, porque quando as pessoas estão frequentemente conectadas, então se elas veem aquele apelo online e veem que tem mais gente ali também ajudando, se esforçando e indo doar, elas sentem mais encorajadas, porque às vezes elas só não vão por uma falta de incentivo. Para fazer parte da rede, basta acessar bancodesanguevirtual.com.br e preencher o formulário. Se não souber o tipo sanguíneo, não tem problema. Ele será identificado na primeira doação. Mas o voluntário precisa, claro, atender a alguns requisitos previstos em lei. Os homens podem doar a cada três meses e as mulheres a cada quatro meses. Então, a gente precisa de um número muito grande para poder auxiliar cada demanda. Então, por exemplo, se eu fiz a doação agora, só daqui a três meses para eu doar de novo. Então, todos os dias a gente tem solicitações de doação de sangue. Então, quanto maior o nosso número de cadastros, mais a gente vai poder ajudar. Pessoal que ainda não se cadastrou, se cadastre, entre no Instagram, procure lá, curta, compartilhe com os amigos, porque isso é importante. Talvez agora não vai te fazer grandes resultados, mas você vai ver que se alguma hora você precisar, isso vai ter sido importante na vida. Um cadastro bem simples, mas que com certeza vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Ontem à tarde, Cachoeira do Sul teve atividade que marcou a abertura da Semana da Pessoa com Deficiência. A promoção foi do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é como forma de marcar o início de uma nova proposta de trabalho. O auditório do Cipron lotou para a abertura da Semana da Pessoa com Deficiência de Cachoeira do Sul. As cerca de dez entidades locais que representam os diferentes tipos de pessoas com deficiências marcaram presença, além de outros segmentos da comunidade. A gente foi surpreendida de uma maneira positiva pelo público, que lotou o auditório do Cipron, e essa é uma primeira abertura, é só para oficializar todo o nosso trabalho, que é unificar a nossa luta, a nossa proposta de concretizar a lei brasileira da inclusão no município de Cachoeira do Sul. O que é a lei brasileira da inclusão? São as políticas públicas voltadas à pessoa com deficiência nas áreas da educação, da saúde, da assistência social, da inserção no mercado de trabalho e de uma busca de protagonismo da própria pessoa com deficiência na concretização do seu espaço e da sua visibilidade enquanto sujeito de direitos. Para marcar bem essas intenções, o evento focou em painéis com temas diferentes, mas todos com foco na lei brasileira de inclusão. A psicopedagoga Maria Cristina Pinto, há cerca de 20 anos, atua em Porto Alegre com deficiências múltiplas e aponta como barreira a ser vencida o pré-conceito de que deficientes são limitados e incapazes. A pessoa com deficiência, ela pode ser autônoma, ela pode tomar suas próprias decisões. A partir do reconhecimento de que ela pode tomar suas próprias decisões, fica muito mais fácil trabalhar todos os outros aspectos. Trabalhar o aspecto educacional, o aspecto social, a aprendizagem em geral e o desenvolvimento dela, além do cognitivo, o social, o desenvolvimento pessoal como ser humano. E aí o que é que é preciso? Mudança de mentalidade? Totalmente mudança de mentalidade. É o que a gente vem tentando há muitos anos, há muito tempo, mudar a mentalidade em relação à pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência é igual a nós todos. E se ela é igual a nós todos, ela merece o mesmo respeito que nós merecemos, ela não merece um destaque por ser especial, mas ela merece ter as condições de realizar seu aprendizado igual a todos nós. Diogo Moraes, diretor-geral da Secretaria de Saúde de Cachoeira do Sul, que falou sobre a estrutura oferecida pelo município, também destacou esse novo momento de união das entidades para um diagnóstico mais preciso de necessidades de atendimento. A Secretaria Municipal é sempre parceira desse movimento, e agora com o Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência, fica mais fácil a gente fazer esse mapeamento, porque antes nós tínhamos associações desagregadas, ou pequenos movimentos separados, que a gente não poderia mensurar a totalidade de pessoas que dependem do atendimento. E isso vem a favorecer o trabalho e a toda a comunidade. A diretora da Associação de Familiares e Amigos do Down, de Cachoeira do Sul, pedagoga Fernanda da Silva, falou de aprendizagem, inclusão e diferenças. Eu pensei na aprendizagem, e o quanto a gente ainda tem entraves para que essa aprendizagem ocorra, o quanto ainda existem problemas de não aprendizagem, o quanto a escola ainda precisa avançar nos processos de inclusão, para que todos os alunos consigam, de alguma forma ou de outra, dentro das suas dificuldades, aprender. A gente precisa se unir, ter esses momentos de reflexão, de debate, para que a gente possa repensar as nossas práticas, e buscar novas políticas públicas, e buscar os direitos das pessoas com deficiência, e ter uma sociedade melhor, que como eu finalizei a minha fala, quando a gente fala em pessoa com deficiência, nós também temos que pensar que a inclusão, a inclusão dá conta de uma diversidade muito grande. E no momento que a gente conseguir respeitar a diversidade, a nossa sociedade será melhor, com certeza. A partir desta atividade, é meta do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência, ser elo de ligação entre as entidades, para um trabalho coletivo, que permita revelar quem e como são essas pessoas, e de que forma, através da lei de inclusão, todos tenham acesso às políticas de assistência, a que tem direito. Inclusão é uma necessidade, uma questão de humanidade, né? Daqui a pouquinho, tem uma entrevista aqui no NTSUL, com o deputado Rodrigo Lorenzoni, deputado estadual do Rio Grande do Sul, sobre a implantação, implementação de escolas militares no Brasil. O que você acha sobre esse assunto? Mande a sua opinião através das nossas redes sociais. O número do WhatsApp é o 519-9769-7129. E tem também a nossa página do Facebook, facebook.com.br.tv Cachoeira. Pergunta então é, você concorda com a implementação de escolas militares no Brasil? Você acha que é uma boa? Vai ser bom para a educação pública? Você acha que não é uma boa? Fala aí o que você pensa, e já já a gente abre os nossos canais de interatividade para falar aqui a sua opinião. Enquanto isso, vamos mandando aqui os recadinhos da nossa audiência. Está por aqui o Fernando, também a Andréia, muito obrigado pela participação de vocês. A Maria Inês Moura também, o Alencar, Daniel Rudinei dos Santos, Lúcio Mara Taíde, muito obrigado a vocês aí pelo carinho, pela participação com a gente aqui através do nosso Facebook. Vamos agora aqui aos recadinhos do nosso WhatsApp, tem fotos já chegando por aqui. Quem passa aqui é o João Pérez. Boa tarde, olha o banco que eu coloquei numa parada de ônibus aqui, antiga paineira BR 153, é o João Pérez de Cachoeira do Sul. Olha aí, está colocado. Muito bem. Obrigado, viu, João. Grande abraço para você. Agora está mais fácil, dá para o pessoal sentar pelo menos aí, enquanto espera o ônibus, né? Vamos lá, a Ângela Oliveira também está com a gente. Bom dia. Ah, ela diz aqui, que vergonha este vídeo com as meninas brigando. A escola foi feita para aprender, não para bagunça, almoçando com o NTSUL. Obrigado, viu, Ângela, pela sua participação. E realmente, a gente torce, obviamente, por uma escola cada vez melhor, para que a educação possa transformar realmente o nosso país. Vamos lá, quem também está com a gente aqui, o Gilmar Lopes, bairro Noêmia, o frio voltou. Olha só aqui a foto que o Gilmar mandou para a gente, né? Gatinho aqui na frente do fogão à lenha, eles não perdem tempo, né, Gilmar? Mas certamente o fogão à lenha aquece toda a casa, é uma maravilha no frio do inverno. Obrigado pela participação aqui com a gente. Quem mais? A Érica Silva também está com a gente, lá em Belém do Pará. Manda um abraço para mim, ligadinha na TV Novo Tempo, esperando o NTSUL começar. ela mandou cedinho aqui. Obrigado, tudo de bom para você, viu, Érica? Daqui a pouquinho tem mais recados aqui da nossa audiência, vai participando com a gente. A seguir, no quadro Dia de Terapia, o assunto é o adiamento das atividades. Procrastinar é ser incapaz de executar determinadas tarefas por vários motivos, mas principalmente por motivos emocionais. E nós vamos ter uma conversa com o deputado estadual Rodrigo Lorenzoni sobre a implantação de escolas militares no Brasil. O NTSUL volta já já, não saia daí. Meio dia e 28, o NTSUL já está de volta ao vivo. Enquanto você almoça, a gente atualiza por aqui as principais informações do dia. Muito obrigado pela sua companhia aqui na telinha da TV Novo Tempo. O Ministério da Saúde inicia hoje mobilização nacional para atingir a meta de 1 milhão e 400 mil crianças com idade entre 6 e 11 meses de vida, ainda não vacinadas contra o sarampo. Dados do Ministério apontam que nos 90 dias entre 19 de maio e 10 de agosto, foram registrados 1.680 casos em 11 estados. Crianças menores de um ano foram as mais atingidas, com muitos casos evoluindo para grave e até situações de morte. Além da vacina contra o sarampo, a orientação também é que as crianças recebam a vacina tríplice viral e da varicela, respeitando os prazos e intervalos de 30 dias entre as doses. E nesta quinta-feira, as regiões norte e noroeste do Rio Grande do Sul devem ter chuva. Mas em Cachoeira do Sul, o sol continua firme, pelo menos até o fim da semana. Veja agora na Previsão do Tempo. Quinta-feira em Cachoeira do Sul tem muitas nuvens, mas o sol aparece e a temperatura sobe à tarde. Mínima 8 graus e máxima 20. Sexta-feira, igualmente faz sol, sem previsão de chuva. Mínima 7 graus e máxima 20. Sábado, a temperatura sobe um pouquinho mais e deve fazer um belo dia de sol. Mínima 10 graus e máxima 23. Confira agora como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. A maior parte do dia será marcada por tempo firme com predomínio de sol em todo o território gaúcho. Na Serra e na região sul, o dia começou com nevoeiro, mas o céu abriu ao longo da manhã. Durante a noite, entretanto, uma área de instabilidade se forma nos altos níveis da atmosfera, provocando chuva nas regiões norte e noroeste. As precipitações nestas áreas devem ocorrer em forma de pancadas isoladas e passageiras, acompanhadas de descargas elétricas. A temperatura segue aumentando gradativamente. A máxima na capital Porto Alegre para hoje é de 19 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 14. Em Passo Fundo, no norte do estado, 20 graus. Em Santa Maria, na região central, 17. Para o litoral norte, Tramandai e Torres, 13 graus. Também 13 para Pelotas e Rio Grande, no sul do estado. Agora é meio-dia e trinta, já mandou o seu recadinho para a gente? Se ainda não enviou, já anote aí o nosso WhatsApp. É o 519-9769-7129. Mande informações sobre a região onde você mora, fotos e também a sua opinião sobre os assuntos que nós estamos abordando hoje nas nossas reportagens. E claro, não esqueça de informar sempre o seu nome e também a sua cidade ou o seu bairro, para a gente mandar o recadinho completo. Eu quero mandar um abraço aqui para o MC Faustão, bairro universitário Cachoeira do Sul. Mandou uma foto para a gente aqui. Olha o Faustão na tela, minha gente. Obrigado pela participação. Grande abraço aos amigos do bairro universitário aqui em Cachoeira do Sul. Obrigado pela participação. A Sueli de Aracaju também está com a gente. Opinião sobre mais escolas militares é positivo pelo lado da disciplina, mas sobre o ponto de vista espiritual é negativo. É a opinião da Sueli. muito obrigado, Sueli, pela sua participação com a gente aqui no NTSUL sobre esse tema que é tão caro, tão importante para todos nós, que é a educação. Vamos aqui a mais recadinhos. Boa tarde, Lúcia e Diego, bairro Marina. Uma boa tarde a todos e beijos, Lúcia e Diego. Vamos aqui à foto que os telespectadores mandaram para a gente. Aí estão. Legal. Muito obrigado pela foto e também pela participação. Vamos ver quem mais aqui. O Pedro também está com a gente. Se fosse para atender toda a rede pública seria bom, também respondendo a pergunta sobre as escolas militares. Mas, infelizmente, apenas uma por capital para fazer política eleitoreira. É a opinião do Pedro, né? Pedro é do Espírito Santo. É isso, Pedro? Se puder, confirma para a gente aqui. Mas pelo DDD, acredito que sim, mas muito obrigado aqui também igualmente pela sua participação e sua opinião sobre este tema. Vamos ver aqui quem mais. Bom dia, irmãos da TV Cachoeira. Já estou esperando a programação. Se possível, mandar um abraço para os irmãos da Igreja Tabuleiro Novo em Maceió, Alagoas. É o Edinaldo, meu nome. Nossa TV em Maceió, Alagoas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pelo menos uma... Ah, aqui, olha que legal. Aqui está a foto que o telespectador compartilhou com a gente. Está ele na frente de uma igreja. E tem aí a divulgação também da Novo Tempo que lá opera no canal 20.1. Legal, Edinaldo. Muito obrigado por compartilhar com a gente. Mandou outra foto aqui doando sangue. É isso, né? Precisamos incentivar sempre as boas ações no nosso país. Daqui a pouquinho tem mais recadinhos. Vai mandando você de casa o seu recadinho para a gente, a sua foto, o seu vídeo e a gente põe na telinha aqui. Olha, em Porto Alegre, um projeto que junta Educação, Arte e Tecnologia oferece uma série de atividades no contraturno para cerca de 400 alunos de quatro escolas de ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino. Agora, a gurizada ganhou uma sala container chamada Makerspace, feita especialmente para eles. Mas o projeto piloto, que ali, Educação, Arte e Tecnologia, já iniciou em maio deste ano. Nessa fase inicial, são 100 alunos aqui na Escola Municipal Mário Quintana e mais 300 estudantes entre 8 e 16 anos de outros três colégios, também na Restinga e dois na Zona Norte da capital. Todos os dias, no contraturno da aula regular, a turma está reunida para continuar aprendendo. Só que de um jeito diferente. Fazer canal no YouTube, fazer um blog, fazer e-mail. Está curtindo essa parte? Sim, muito. O professor Daniel, ele ensinou a gente a fazer as coisas de DJ. Não tem música aqui, é? Tem. A gente gosta bastante de dançar também. É um novo jeito de estudar? É. Bem legal, bem divertido. E isso ajuda para a escola normal? Também dá mais vontade de virar aula? Dá. Dá bastante vontade de vir para a aula. Blog, games, robótica, arquitetura, cinema, escultura artes cênicas. Essas são algumas das possibilidades incluídas na proposta pedagógica do Instituto Besouro Fomento Social. A parceria com a Secretaria de Educação de Porto Alegre foi viabilizada por um termo de fomento, em que o Instituto entra com a sala e os profissionais e a Prefeitura com 100 mil reais em equipamentos, como notebooks, para as quatro escolas. O aporte mensal é de 88 mil reais para atender 400 alunos e os projetos são conectados. O turno regular o professor segue dando a matéria dele e o que nós fazemos é potencializar, por exemplo, o ensino da tabuada pela manhã, potencializar com instrumentos que eles vão ver um drone subindo baseado na tabuada que eles viram pela manhã e assim por diante dentro das outras atividades. Então é realmente tornar prático o ensino que eles têm no turno regular e isso faz muita diferença nas nossas vidas e imagina a deles que estão começando ainda não estão entendendo o que eles querem fazer da vida deles não só profissionalmente como seres humanos seres humanos quanto mais informação com certeza pessoas melhores. E como é que essas crianças vão pensar para daqui 10 anos daqui 15 anos daqui 20 anos elas precisam estar inseridas no mundo digital e para estarem inseridas elas precisam ter contato desde cedo. Estudantes sendo preparados para as profissões do futuro aliando o conhecimento à tecnologia. Não é só fazer o que os adolescentes hoje têm interesse mas é também trazer aqui o conhecimento do letramento de como se escreve de como eu produzo um texto com qualidade e é isso que a gente quer a gente quer para além de trazer a inovação trazer as competências básicas de compreensão leitora de raciocínio lógico de domínio daquilo que vai lhes dar as bases para as construções futuras. E os 700 alunos do Instituto Estadual de Educação Assis Chateaubriand de Charqueadas região metropolitana de Porto Alegre invadido por um ex-aluno que agrediu quatro estudantes com uma machadinha vão voltar às aulas apenas na próxima semana. Na manhã de hoje foi realizada uma reunião entre professores e pais para apaziguar a situação e discutir medidas de segurança para a escola. Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que o adolescente acende um coquetel molotov e joga dentro de uma sala de aula onde estaria o rapaz que ele queria atingir. Logo em seguida outras pessoas se aproximam e conseguem conter esse rapaz. O adolescente é um ex-aluno da escola se dizia vítima de bullying de um ex-colega. A supervisora afirma que não há registros de agressão contra ele nos históricos da escola. A justiça determinou a internação provisória desse adolescente agressor. Você já adiou alguma tarefa por muito tempo? Tem algo que você sabe que precisa fazer mas ainda não fez? Pois é, a procrastinação não significa necessariamente preguiça. Na verdade isso pode ter rações emocionais para acontecer e esse é o assunto do quadro Dia de Terapia de hoje. Oi pessoal hoje nós vamos falar sobre uma palavra bem comprida chamada procrastinação. O que é procrastinação? A palavra pode ser comprida mas o significado dela ele é bem presente na vida da gente porque todos nós procrastinamos que nada mais é do que empurrar com a barriga algumas tarefas. Bom, mas isso não significa que a gente seja desorganizado que a gente não se interessa de fazer as coisas que a gente seja preguiçoso não. Procrastinar é ser incapaz de executar determinadas tarefas por vários motivos mas principalmente por motivos emocionais. Muitas vezes nós nos deparamos com N tarefas que a gente precisa cumprir durante o dia durante a semana durante o mês para dar conta dessas tarefas nós temos que ter uma certa um certo método de organização porque senão a gente vai fazendo uma coisa aqui vai fazendo uma coisa ali não termina nada começa tudo e não termina nada e tem coisas que elas tem que ter começo, meio e fim. Então tem tarefas que muitas vezes elas são muito pesadas para a nossa constituição as vezes a gente acha que não tem capacidade para executar determinadas tarefas as vezes a gente não gosta de fazer determinadas tarefas mas tem que fazer porque faz parte das nossas atribuições as vezes nós acreditamos que aquilo ali não é para nós que o nosso emocional não bate com aquele tipo de situação e nós vamos empurrando com a barriga bom, no primeiro lugar nós precisamos ser organizados a organização é algo fundamental na nossa vida principalmente numa vida atribulada como nós temos qualquer um de nós hoje tem que dar conta de trabalho tem que dar conta de família do serviço da casa tem uma realidade emocional uma carga emocional muito grande que a gente tem que dominar dentro do período diário se nós não formos organizados maior vai ser o nosso sofrimento porque a nossa falta de organização ela vai acarretar uma ansiedade uma ansiedade de ver que a gente está andando no mesmo lugar e não estamos executando nada então nós temos num primeiro momento nos organizarmos toda vez que a gente ter definido aquilo que a gente precisa fazer durante o dia a gente faz aquilo rápido para terminar aquela obrigação bom, isso é um fato a organização seja ela num pedaço de papel seja ela na agenda do telefone numa agenda o fato é o que eu tenho que fazer hoje eu tenho que fazer isso e isso vai elencando à medida que tu vai fazendo tu vai riscando bom mas e aí e aquelas coisas que eu não consigo fazer que eu tenho que eu procrastino que eu tenho que pegar fazer para dar conta porque eu já não aguento a minha ansiedade e não aguento mais o meu sentimento de culpa bom não existe nada difícil que a gente não vá fazer que nós não podemos nos agarrarmos nas fontes de apoio nada é tão ruim que não possa ter um método para a gente criar para resolver observando a nossa incapacidade bom eu não estou fazendo esse relatório porque eu não consigo me concentrar não tenho capacidade para ficar parada uma manhã inteira com a cabeça baixa fazendo esse relatório bom o que eu preciso fazer para me organizar para me concentrar eu baixo a cabeça no relatório uma hora levanto vou até a frente estico as pernas conversa uma coisinha com alguém é assim que eu vou buscar minha concentração assim eu tenho que fazer é trabalhando de noite ao invés de manhã é utilizando o telefone ao invés do computador então eu tenho que criar alternativas criativas para que eu tenha forças para ultrapassar as minhas limitações e fazer aquilo que tem que ser feito por que eu tenho que passar por cima das minhas limitações porque não existe tarefas que são fáceis para nós nós vamos encontrar na nossa trajetória coisas que são fáceis de fazer e coisas que são difíceis é óbvio e aí quando nós chegarmos nas tarefas difíceis a gente vai passar para uma outra pessoa fazer porque a gente não tem competência porque a gente não tem paciência porque não tem concentração não a vida é feita de altos e baixos a mesma predisposição que a gente tem para os altos a gente tem que ter para os baixos também então a procrastinação ela leva muito ao sofrimento as pessoas sofrem muito lógico quando nós não damos conta de algo que é para nós executarmos claro que vem a frustração vem o peso da limitação mas a gente não precisa sentir isso desde que a gente possa encarar de frente o desafio e o nosso limite e dizer não eu tenho esse problema mas eu posso resolver assim eu não consigo fazer dessa forma mas eu vou tentar fazer da outra forma então a dica de hoje é essa quem procrastina se organiza se recicla bota a criatividade em dia e bota a cabeça para funcionar e vai fazer aquilo que tem que ser feito as nossas tarefas elas não são fáceis elas mudam de nível elas mudam de grau de dificuldade e cabe a nós que somos seres racionais e inteligentes nos adaptarmos a essas tarefas difíceis e darmos conta do recado sob pena de nos sentirmos incompetentes e a incompetência é a pior amiga do homem até a próxima e nós falamos agora aqui no telejornal NTSUL sobre uma das propostas uma das promessas inclusive de campanha do presidente Jair Bolsonaro sobre as escolas cívico-militares e recentemente houve inclusive um decreto no sentido de incentivar a criação desse formato de escolas no Brasil pela proposta do presidente ao menos novas 108 escolas ou 108 novos colégios militares no Brasil com isso com essa proposta os municípios já começam a se mobilizar no sentido de buscar um desses colégios para as suas regiões o que não é diferente aqui no Rio Grande do Sul especialmente com Cachoeira do Sul nós vamos conversar agora com o deputado Rodrigo Lorenzoni ele que é presidente do Democratas aqui no Estado Gaúcho deputado boa tarde obrigado pela presença com a gente aqui no NTSUL boa tarde Daniel uma satisfação estar conversando contigo com os telespectadores perfeito deputado começo te perguntando justamente sobre essas mobilizações em primeiro lugar que nível de certeza se tem sobre justamente a implementação desses colégios aqui no Rio Grande do Sul para começar pelo nosso Estado o governo federal através do Ministério da Educação já fez as manifestações os compromissos inclusive já estão sendo editados os primeiros atos no sentido de começar a implementar no Brasil as escolas cívico-militares há um compromisso do governo federal que já em 2020 o Brasil possa ter mais de 55 escolas cívico-militares a intenção é que neste primeiro ano tenham pelo menos duas escolas por Estado dentro desse projeto piloto para que aí o governo federal possa com o passar do tempo ir credenciando mais então nós temos a garantia que teremos e agora a briga a luta por definir em quais cidades essas escolas estarão sediadas quais os critérios que serão adotados para a escolha das cidades pergunto isso já de uma maneira bem bairrista pensando em Cachoeira do Sul de onde nós estamos falando neste momento onde há uma espécie de articulação e que justamente motivou esse nosso bate-papo com o senhor mas a minha pergunta objetivamente é que critério que seria adotado para a escolha de um município Bom, o governo federal sinalizou que as escolas que têm baixo rendimento no IDEB estão localizadas em bairros ou regiões de vulnerabilidade social e que têm um contingente alto de alunos são as escolas que têm as condições ou as características necessárias para aderir o projeto e aí participar da implementação desse modelo de escola cívico-militar Perfeito Bom, o Rio Grande do Sul tem ao menos duas escolas dois colégios militares um em Porto Alegre outro em Santa Maria por outro lado do ponto de vista de desempenho das escolas a gente também tem escolas federais em todo o Brasil e as escolas federais elas também têm um excelente rendimento inclusive por vezes até um rendimento melhor do que os colégios militares e um custo um pouco mais baixo o que o senhor poderia falar sobre isso por que investir em colégios militares Os colégios militares se caracterizam pela excelência na formação dos alunos se formos analisar os índices os indicadores de desempenho dos alunos dos colégios militares acabam muitas vezes ou na maioria das vezes ponteando os melhores índices de formação e o Brasil precisa através da formação escolar ter melhores desempenhos porque a maior fonte de transformação social é a educação o nosso país acabou por escolhas equivocadas construindo uma distorção o Brasil focou muito no ensino superior e não cuidou da educação básica fundamental e média e é isso que o governo federal vem se reorganizando para poder atender as escolas cívico-militares importante que o telespectador entenda não serão criadas novas escolas serão escolas que já existem que já estão em funcionamento e que terá um comitê de militares já da reserva que irão fazer então a implementação e o apoio e o monitoramento das diretrizes de ensino que hoje são muito características dos colégios militares então o governo federal também tem uma responsabilidade muito grande com a questão fiscal com a questão da despesa então com certeza os esforços todos serão feitos para melhorar a qualidade do ensino com responsabilidade fiscal mas também sem nunca esquecer que gasto em educação não é custo é investimento uma das questões que se fala quando a gente trata das escolas militares ou mesmo das escolas federais é justamente a questão de que há uma espécie de uma prova de uma seleção para a entrada no caso dos colégios militares haveria também um processo de seleção ou essa escola uma vez que haveria essa parceria a colocação em um local onde já há uma escola todos aqueles alunos seriam beneficiados como é que seria a forma de ingresso dos alunos neste modelo das escolas cívico-militares não teria nenhuma alteração de como acontece hoje o acesso à escola seria com as normas que estão em vigor já não teria prova não teria nenhum teste como existem nos colégios militares então não terá nenhuma alteração na forma de acesso à rede de ensino com a instauração das escolas cívico-militares deputado voltando voltando à questão dos municípios obviamente pelo fato do senhor também ter uma relação de parentesco ser filho do ministro Onyx Lorenzoni esse termina sendo um caminho que obviamente muitos prefeitos irão fazer ou lideranças do próprio democratas do interior do estado para defender isso em relação aos seus municípios imagino que o senhor tenha sido ou esteja sendo procurado por várias lideranças de todo o estado do Rio Grande do Sul Não há dúvida inclusive pela função que exerço hoje de estar atuando como deputado estadual naturalmente a gente tem relações tem inclusive compromissos com muitas pessoas com muitas regiões sejam elas partidárias ou representantes da sociedade civil organizada e através do nosso trabalho aquilo que tem relação com o governo federal e que tenha interesse legítimo da sociedade a gente busca fazer esses encaminhamentos e o Brasil hoje é uma federação que tem sérias distorções na sua construção e há uma concentração de poder e recursos junto ao governo federal então acaba sendo que parte do nosso papel enquanto deputado estadual também fazer essa interface entre as necessidades que acontecem nos municípios para buscar a solução desses problemas então tenho feito esse trabalho sempre absolutamente de forma transparente de forma pública de forma impessoal porque é assim que um ator público uma pessoa que tem atividade pública deve se portar e na questão das escolas cívico-militares em relação especificamente a cachoeira esse assunto nasce assim fui procurado pelo Carlos Aguiar presidente do Democratas na cidade trazendo esse pleito que é mais do que legítimo porque nada como o valor da educação para transformar uma sociedade e nós eu sempre digo que os atores políticos aqueles que se envolvem com a política com o incentivo com o objetivo de contribuir para a vida das pessoas necessariamente eles não precisam ser detentores de mandatos a política a gente faz com as ferramentas que a gente tem tendo mandato ou não e foi assim que recebi então essa demanda entendi que ela é absolutamente pertinente que ela pode trazer avanços para a comunidade cachoeira é uma cidade que está numa região importante do estado tem uma potencialidade de desenvolvimento entendemos que podemos contribuir com esta busca de uma escola cívico-militar para a cidade uma última pergunta deputado o senhor fez parte até mesmo do governo Eduardo Leite lá no começo do ano o Rio Grande do Sul ele tem problemas históricos na educação e vem perdendo posição nos rankings de educação recentemente a gente viu reportagens trazendo informações sobre o nível de repetência no estado que termina sendo maior do que em outras regiões do país outra questão também é o atraso de matérias alunos que terminam ficando atrasados em relação a outras regiões do país como é que o senhor analisa a educação hoje no estado do Rio Grande do Sul e as possibilidades do estado diante da crise financeira que se abate sobre todos os gaúchos Bom, o problema do nosso estado é um problema estrutural o Rio Grande do Sul é um estado que acabou inchando muito a sua estrutura de governo nós temos hoje um estado que custa 3.5 4 bilhões a mais do que a sua capacidade de arrecadar fruto de um modelo de estado que buscava desenvolvimento econômico através de um protagonismo do setor público esse inchaço do estado e essa máquina pesada nos trouxe essa situação de crise fiscal em que o governo acaba ficando sem nenhuma possibilidade de fazer investimento naquelas áreas em que na minha opinião o governo deve atuar que é na educação na saúde e na segurança então o que nós precisamos fazer para poder retomar o nível de investimentos na educação seja para reposição do quadro de professores melhoria do salário dos professores estrutura das escolas tecnologia nas escolas nós precisamos reformar o estado para que o estado possa diminuir o seu tamanho possa caber dentro do seu bolso e a partir deste reequilíbrio o estado do Rio Grande do Sul possa voltar a ter capacidade de investir por isso é tão importante que a Assembleia Legislativa possa seguir desempenhando o seu papel no sentido de fazer as reformas propostas pelo governo no sentido de rever alguns privilégios rever algumas distorções que existem nas carreiras de estado fazer os processos de privatização discutir e fazer uma reforma da previdência para que nós possamos reorganizar o estado do Rio Grande do Sul e a partir daí nós termos o estado mais leve e disponível para investir naquilo que é caro para as pessoas e a educação sem dúvida nenhuma das coisas mais importantes que o estado deve cuidar Perfeito conversamos aqui com o deputado Rodrigo Lorenzoni tratando um pouquinho sobre as escolas cívico-militares e todo esse contexto da política nacional e também estadual e que termina sendo replicado agora também nos municípios em função das eleições que chegam do ano de 2020 deputado muito obrigado pelas informações grande abraço para o senhor sucesso nas suas atividades eu que agradeço o espaço foi um ótimo bate-papo queria mandar um abraço a todos os amigos de Cachoeira e da região eu estou sempre à disposição mais uma vez o nosso muito obrigado deputado Rodrigo Lorenzoni vamos agora a mais interações mais participações aqui dos nossos telespectadores vamos aqui aos recadinhos que já estão chegando aqui na TV Novo Tempo o Isaías está com a gente ele é de Barca Arena no Pará mande um alô estou acompanhando a programação da Novo Tempo alô Barca Arena no Pará nosso abraço e nossa gratidão aí também pela audiência está a foto da TV sintonizada na TV Novo Tempo quero mandar mais abraços aqui para os amigos que estão com a gente no nosso Facebook facebook.com.br tv.cachoeira vereador Gilmar Dutra Vieira aqui de Cachoeira do Sul também está com a gente aqui mandando seu recadinho obrigado vereador grande abraço para o senhor aí a Jurema Barcelos também passa por aqui a Simone da Silva Pereira muito obrigado pelas pelas mensagens que vocês mandam para a gente também aqui através do nosso Facebook vamos aqui a mais recadinhos também falando sobre as escolas militares que nós acabamos de tratar aqui com o deputado boa tarde Rosinaldo com meu filho Pedro Henrique de 4 aninhos a esposa e a Rayane e dois amigos baianos Adailton e Léo direto do município de Cariacica Espírito Santo assistindo um pouquinho enquanto descansamos no almoço e aí ele fala aqui a sua opinião sobre as escolas só a favor de escolas militares levando em consideração a melhor preparação de crianças e um futuro de um país mais patriota com valores os quais são marcas fortes de moral e civismo e honra e respeito para com o próximo e ainda contribuindo com a qualidade de ensino obrigado Rosinaldo grande abraço para você para todos os amigos aí para sua família um abraço especial a todos da região metropolitana a grande vitória não é os amigos de Cariacica muito obrigado pelo carinho muito obrigado aí pela audiência passando por aqui também o Cristiano o Cristiano é de São Cepé acho que é isso boa tarde ótima quinta-feira diz o Cristiano aqui mandou uma foto muito bela não é paisagem típica a paisagem rural típica do interior aqui do Rio Grande do Sul não é do Pampa Gaúcho legal obrigado Cristiano pela sua participação com a gente uma ótima quinta-feira para você é o Cristiano Costa bom tem várias mensagens chegando para a gente aqui deixa eu ver se eu consigo ainda mostrar pelo menos mais uma aqui oi amigo estamos na escuta eu e o meu netinho Teo acompanhamos todos os dias aqui no bairro Fátima meu nome é Zélia Mota e ela mandou a Zélia mandou uma foto do netinho aqui para a gente olha aí o netinho da Zélia legal obrigado viu Zélia tudo de bom para você uma ótima quinta também abraço aos amigos do bairro Fátima em Cachoeira do Sul e olha o NTSUL está chegando ao fim mas você pode continuar com a gente acessando o site ou a página do Facebook todas as reportagens exibidas hoje e outros conteúdos vão para lá também novotempo.com barra NTSUL é o endereço do nosso site e a nossa página no Face você encontra em facebook.com barra TV Cachoeira o NTSUL volta amanhã ao meio dia e eu espero por você assista agora a voz da profecia tenha um excelente restante de quinta-feira até amanhã tchau 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 Tchau